Bom dia, amores, tudo bem? Hoje é dia 21 de março Hoje é dia do encontro de blogueiras aqui do Rio Grande do Sul E como vocês sabem, quem vai conversar aqui, eu vou dar uma palestra Vou falar um pouquinho de maquiagem, vou falar um pouquinho sobre o trabalho E eu tô super animada e quem tá atrasada hoje, fica atrasada hoje Assim, óbvio, né? Eu sempre saio Na verdade eu não tô atrasada, tô assim no limite do horário e em cima do... Sabe? Eu tô indo pra lá, gente, eu tô super feliz, tô muito ansiosa Olha lá, ó a bagunça lá atrás, ó, cadeira de maquiagem, maleta, tudo Tô tirado lá, quando tá dirigindo Vai ter um monte de, como eu já falei outras vezes, vai ter um monte de blogueiras, super legais E eu tô mais ansiosa pra ver todo mundo, pra ver vocês, são meus blogueiros Quero ver todos os palestras também Coloca pra minha Flávia que é linda, coisa mais amada que vai tá lá A minha é a primeira, depois tem mais um monte de gente que vai dar, são sete, total E a Flávia Galina é a última a ser, a dar palestrinha dela lá E é isso, amores, quando a gente chegar lá, quando tiver algum movimento, eu mostro mais pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem e... um beijo E graças a Deus, a Vanessa me ajudou Olha aqui, tá aqui Oi, gente Ai, eu não sei Tá gravando? Tá gravando? Vamos falar Gente, eu já abandonei de certo, me desculpa, mas eu tava bem louca aqui, queria tirar foto pra todo mundo Essa aqui foi a minha modelo do curso, que eu tô mais querida, muito obrigada Na verdade, eu maquiei ela só metade lá no palco E aqui, o modelo é minha atrás pra eu terminar, finalizar ela E é isso, só vim pra não falar que eu não abandonei vocês Porque eu vou tomar o resto do evento, tá? Mas... É isso, me mando beijo pro meu vlog Beijo Muito obrigada Oi, gente, voltei Olha a pessoa já tá Metade do dia, a pessoa tá com a cara de acabada, de cansada já A gente acabou de almoçar, a gente tá aqui no espaço, agora que é atrás, ó Onde estão os patrocinadores Olha a Vanessa, olha, ó Oi 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 Aqui é o ambiente de estar os patrocinadores Naquela partinha ali, é onde eu fico, ó É ali que eu tô que nem formosa, gente Eu fiquei tão feliz, gente Tão feliz, tão feliz Tão feliz, meu amor Tem um monte de gente aqui, gente Pra tirar foto comigo Pra me dar presente Vou mostrar um presente pra vocês Pra ganhar beijo, abraço Até autógrafo que a pessoa deu Olha quem tá aqui, ó Metido Esse gulier Ele é um metido Eu disse que tinha uma morte, pessoal Oi, gente Esse é o Lucas Eu vou aparecer no teu vlog? Vai Gente, eu vou aparecer no vlog da Gabi Deixa eu me promover Escreva no meu canal Fala, fala Um casal simples Fala quem tu é Prometo voltar a gravar vídeo Sou um dos Sou fundadora e um dos organizadores Enquanto de blogueiros É Trouxe a mulher pela segunda vez Ela tá aí A gente quer levar lá pro Rio A gente quer cuidar da carreira dela Quer assessorar ela Tá difícil o negócio Tá difícil Olha a barra Quem acha que ela deve ser assessorada E ir pro Rio Pra outros estados Comenta embaixo Comenta embaixo Dá um likezinho Que a gente sabe que o negócio tem que viajar Não vai ficar parado, não Pra onde é que vocês querem que a gente vá Fala aqui pra nós também Acho que Rio e Curitiba já tá logo ali Vazaar, garota Vamos ver isso aí Vamos ver isso aí Gente, eu nem tinha mostrado a minha maquiagem pra vocês, né Eu fiz um arrozinho filmado com preto aqui E é isso, morros Ó Botou Olha que bonitinho Aqui tem um espaço pra gente tirar foto Aqui também, ó Que é do encontro Olha Look do dia Isso é super legal Todo mundo fazendo look E é isso Gente, tô aqui no camarim agora Preciso filmar muito a reação da Vanessa A Vanessa Você não é você Quando você está perto de alguém Que você gosta muito Ela vai realmente filmar Contra quem tá aqui com a gente A tráfio É de verdade, gente Ela existe E a Baby Tamba existe E todo mundo existe E estão todos aqui Amor de fim Oi Oi Meu Deus Meu Deus A Vanessa está desmaiada Gente, eu tenho pânico Eu tenho noção, gente Que a Flá... Gente Ela tava aqui agora Socorro E olha, gente, a Baby Vivi é tão querida, a mãe da Flávia, a dela, fez ela fazer todos os sinais pra gente, ela passou todos os sinais muito direitinho, ela é muito adotadora, ela é muito querida, ela é muito inteligente, é nossa, é tudo, tudo que vocês, quem tá acostumado a acompanhar a Flávia sabe. Eu tô louca pra filmar elas aqui, pro nosso momento íntimo, só que eu tô com vergonha pra colocar um pretinho, né? Que momento, hein? Ó, profe é outra coisa. Aí não vai perder tanto tempo. Já não, não vai ter coisa. Deixa eu pegar um tênis. Dá tempo de estourar? Não, dá demais. Mas ela tá linda, a gente vai colar os cílios. Puxa, isso agora vai dar um up, né? Tudo bom? Tô gostando, só que dá pra ti. Parece que tô achando gênero. Sério, relaxa. Se você não me conhece, meu nome é Flávia Kalina, que às vezes a gente subestima, a gente fala, ah, imagina, tu não me conhece muito antes. Olha quem tá aqui comigo. Eu tenho que aparecer? Não sei porquê, vou explicar. A menina chega pra um evento aqui, maquiadinha, né? Na modéstia. Aí eu olho... Gabi, me ajuda, me salve, ó. Ela tava linda, gente. Ela deu uma dramatizada, é, pra dar um efeito de palco, assim, valeu a pena. Ai, Flávia Kalina, muito obrigada. Obrigada a você, ó. Tô pronta. Se eu chorar, você me salva lá? Você cola no meu cílios. Eu colo e te salvo. Vai deixar eu ficar, eu vou ficar lá atrás. Obrigada, muito obrigada. Produção, produção. Chama a Gabi, chama a Gabi. Gente, obrigada. Beijo. Então, Brasil. A senhora você dá. Tá maravilhosa. Eu dá de cabelo aqui voando, uma orelha aqui gigantesca. Não, olha o nariz. A luz bate no nariz direto. Pera, pera, eu vou botar no meu iluminador. Olha o meu iluminador. Ai, o meu batom açaí. Meu batom Flávia Kalina. Ah, então a gente puxa cá pra você. Não, mentira, eu amo pra você. Mas eu não sei, né? Eu não parei o blush. Você tá com o qual? Eu sei. Eu sei, é verdade. É verdade. Não, é de mentira. Tá, a gente só veio falar com seus movimentos. A gente só veio se achar, porque a gente tá aqui no... É. Eu vim palestrar também, mas eu também sou fã. Então, naturalmente, eu tinha que vir aqui te cumprimentar. Prazer. Tirar uma foto contigo, até porque eu, além de te seguir no blog, no YouTube, minha mulher também curte. Qual é o nome dela? Então, Roberta, deixa eu achar aqui. Vou mandar um beijo pra Roberta. E outras pessoas começaram a achar. Mas eu falei, ah, tô fazendo amigos novos, tô... Gente, a pessoa resolveu finalizar o blog no banheiro mesmo. Desculpa, tá? Me perdoa por essa cena. Por estar vendo essa cara horrorosa. Tirando maquiagem, porque eu queria muito conversar, falar sobre o dia de hoje. Que foi, gente, muito incrível. Muito incrível. Muito, muito, muito. Começar pela palestra. Eu vou me demaquilar, se vocês não se importam, tá? Vocês não vão se assustar agora. Que eu vou tirar a maquiagem, mas eu vou conversando com vocês. Vou tirando maquiagem, ó. Vou usar o lencinho pra me demaquilar. Esse aqui é o Bella Cotto, que eu adoro. Saiu dois aqui, mas um tira toda a minha maquiagem. Mas... Não, é de verdade que eu gosto mesmo. Gosto muito, tá? De verdade. Gente, meu dia foi incrível. Incrivelmente incrível. Primeiro começando pelo pessoal que tava lá, de Maria na palestra. Eu queria agradecer muito, 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 muito o presente de vocês. Foi muito importante pra mim. Eu tava muito, com muito medo. Porque hoje no encontro de blogueiros, quem foi, assim, demais, wow, foi a Flávia. Eu fiquei com muito medo que no meu... Na minha palestra não tivesse gente. E tava cheio. Eu fiquei muito feliz. Muito, 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 muito feliz com a participação de todas vocês. Eu ganhei presente. Depois eu vou fazer um vídeo de presentes que eu ganhei. E, nossa, eu queria agradecer muito, muito, muito o carinho de vocês. Olha isso aqui, meu Deus do céu. A pessoa tá se desmanchando. Eu fiquei muito feliz de ver as meninas que estavam lá. Pediram pra tirar foto comigo. Quando eu saísse, não tinha foto de uma fila enorme. Não tinha foto comigo. Eu nem acreditei que não tinha foto comigo. Tinha muita gente. As meninas me marcaram lá no Instagram. Depois eu vou dar um jeitinho de olhar todos, comentar todos. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada, Lucas, por ter me convidado. Por ter confiado em mim, confiado no meu trabalho. Confiado que a minha palestra ia dar certo. As meninas gostaram. Eu fiquei muito feliz que elas gostaram. Eu fiquei muito feliz porque a Vanessa foi. A Vanessa é alino. Um beijo pra Tiffanessa. Um beijo pra Depe. Um beijo pra Flávia Kalina. Como se ela assistisse meus vídeos, né? Gente, ela é uma pessoa incrível, incrível, incrível. Eu fiquei encantada, encantada com ela. Encantada com a família dela. Com a bebê dela, que ela é... Nossa Senhora, meu Deus do céu. Quando eu tiver um filho, eu quero que o meu filho seja assim que nem ela. Eu quero ensinar o meu filho assim que nem... Eu quero dar a criação super parecida, assim. Com esse mesmo amor, carinho e dedicação que a Flávia tem com a... Com a bebê V. E foi incrível. Eu tinha que me despedir de vocês e queria agradecer também. Quem estiver assistindo o que teve lá, comenta aqui abaixo. Fala pra mim o que vocês acharam da minha palestrinha. Que foi super rápida. Na verdade, eu queria ter falado mais, mas foi muito rápido. Eu não tive tempo. E é isso, meus amores. É isso mesmo. Vou finalizar o vlog por aqui. Desculpa, eu não consegui finalizar lá. Tenho que finalizar com vocês, assim, com essa cara. Mas eu pensei... Ah, vou tirar a maquiagem que eu não aguento mais. Eu vou conversar um pouquinho com elas. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Esse dia foi muito especial, muito especial. Eu tô muito feliz de poder compartilhar com vocês isso. Depois eu vou deixar algumas fotos aqui do encontrinho. Fotos que eu achar na minha hashtag. Fotos que eu tiver marcada. Fotos tudo. Tá bom? Vou deixar o link também de todo mundo que apareceu aqui no meu vlog. Aqui abaixo no box de informações. E é isso, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de clicar no gostei. Se não gostou, também não precisa clicar no não gostei. Se não gostou mesmo assim, clica no gostei só pra eu ter vindo aqui com essa cara assim, ó. Eu mereço, né? Compartilha o vídeo se for possível. Não compartilha esse, não compartilha esse. Porque se a pessoa não me conhece e vir aqui e ver a pessoa assim, desse jeito, não vai querer mais assistir, né? Então é isso, meus amores. Um super beijo pra vocês. Muito obrigada de coração por todo o carinho que eu recebo. Por todo, todo, todo carinho, tá bom? Um beijo. Tchau, até o próximo vídeo.